Aqui dentro desse potinho eu tenho água, né, que tá vendo aqui, claro, e vinagre de maçã e detergente. E olha quem vai ficar aqui dentro. Vera! Vai morrer! Não, eu vou matar as coxunilhas, eu escovo. A gente tem que procurar meio de salvar as bichinhas, né? Não jogar fora não, minha gente, deixa ver se o processo vai dar certo. Se der, eu mostro, eu não tenho nenhum pingo de vergonha se as coxunilhas voltarem e eu mostrar que voltou, não, né? Que é meu trabalhinho aqui todos os dias é mostrar a realidade. Já essa parte aqui, ó, eu vou tirar pra jogar fora, tá? Essa aqui. E esse aqui é necessário tirar desse potinho, porque como essa aqui tá doente, provavelmente a terra também tá contaminada. Então, é necessário tirar esse aqui, ó.